Ora muito, muito bom dia, estou aqui Mighty's Up Rider, sábado de manhã, a Caminho de Foscoa, aqui nesta bela região do nosso país, Alto do Ouro Vinheteiro, está um dia fantástico, aqui é um colega motário, e nada melhor que fazer esta estrada aqui na região do Douro, do que de mota, não é? Vou-vos mostrar aqui umas paisagens, muitos de vocês de certeza que já conhecem, mas... E eu, pelo menos falo por mim, nunca me canso desta paisagem, é incrível, Oliveira, Vinha, Montanha e Adrenalina, vamos a isso. Quinta da Terrinca, tem aqui uma extensão incrível, desta quinta, Quinta da Terrinca. Isto depois aqui, mais à frente, é o Pocinho, onde passa a linha de comboio, onde tem a barragem também, e depois é só subir até Vila Nova de Foscoa, que é o meu destino para hoje. Ora, mais uma vez, aqui esta bela paisagem. Bem, ali atrás era a Foz do Sabor, aqui ao lado do Rio de Ouro já. Quinta do Valmião, vinha espetacular, uma quinta enorme, espetacular. Dá para visitar, se quiserem ir lá, muita coisa para ver, paisagem é incrível, vale a pena a visita. Estes sucalcos inconfundíveis das vinhas do Douro, pá, temos o melhor vinho do mundo, a melhor comida do mundo, e podíamos ser o melhor país do mundo, tínhamos tudo para ser. Era ótimo. Que bela paisagem. Para andar um sábado de manhã de moto, melhor que isto, é impossível. Não sei quanto a vocês, mas andar de moto nas grandes cidades, minha Nossa Senhora, não tem piada nenhuma, não tem piada nenhuma. Isto sim, vale a pena. Ora, este chegar ao Pocinho, barragem do Pocinho, um belo ponto de passagem também, antes de chegar a Foz do Sabor, ali à frente, tem a estação de comboio, aquela linha de comboio, praticamente sempre à beira do Rio de Ouro, até chegar ao Porto, também aconselho, é um um trajeto incrível, lindíssimo. Agora vamos passar aqui a barragem, eu já vou parar aqui à frente um bocadinho, aqui do lado esquerdo tem um cais, também, aqui do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, ele é tão bocadinho, out hed же o primeiro aqui, aqui do lado esquerdo, van, está na descrição no está Vai encostar aqui um bocadinho Vai esticar as pernas um bocadinho E o pocinho é já ali à frente Não podem ver, não sei se conseguem ver ali a placa Região de Mercado do Douro Bem-vindos ao Conselho de Vila Nova de Foscoa E ali é a barragem que não tem nada de especial para ver, não é? Mas aqui dá para parar um bocadinho se quiserem descansar Ali mais à frente tem o Centro de Alto Rendimento de Canoagem Complexo, um edifício também fantástico Cá está o Centro de Alto Rendimento Aqui do lado esquerdo Aqui a linha do comboio Do pocinho Ali ao fundo é a estação do comboio Não sei se dá para ver É mesmo um sítio muito pequenino mas... Olha está ali a carruagem do comboio Bom, ali um companheiro motar ali à frente, um casal Hoje há aqui uma concentração de... On Two Wheel Douro ou On Two Wheel se não me engano Por acaso não sabia a minha irmã que me disse Cá está o Museu do Coa Pessoa Vão andar aqui muito pessoal motar hoje que há aqui umas... Um passeio, algumas atividades, um almoço Por acaso... Douro ou On Two Wheels Para lá é não? Provavelmente vou me inscrever E agora vem aqui um... Estrada incrível também... Quase, quase a cheira aqui a Fochoa Curvas e contracurvas, piso está bom Para, vamos lá então... Espreitar o Museu do Coa Aqui do lado esquerdo é... Acho que ainda é... A casa dos pais de um grande amigo meu O David, grande abraço Que está na Madeira Aqui, aqui há... É aqui do lado esquerdo, cá está Meu amigo David Bom... Aqui, paralelos meus amigos... Não faltam... Por isso olha... Uma automassagem aqui... Espetacular... Aqui... Do lado esquerdo... São as piscinas municipais de Fochoa... São as piscinas municipais de Fochoa... Ora... Para ir ter ao museu tem sempre a indicação... Não tem nada que enganar... Agora... Aqui à direita... Cá está... Mais uma placa ali... Estão a ver... Não sei se conseguem ver as piscinas de Fochoa... Tem um pavilhão gino-esportivo... Tem um pavilhão gino-esportivo... Penso também tem aqui um parque de campismo... Tem aqui a pedra única no mundo... Estes muros... Toda a gente faz... Usa esta pedra aqui... Se não me engano é a pedra do Poio... Cá está a placa a dizer Museu do Coa... Mais paralelo... Esta pedra... Fica lindíssima... Linda... Tem aqui... Olha... Onde parar... Vocês podem parar por aqui... Descansar aqui um bocadinho... Apreciar... O silencio... Tem aqui... Felizmente... Há muitos locais onde parar... E descansar... E apreciar a paisagem... Aqui... Cá está... Um museu lá ao fundo... Mais uma placa... Aqui... Pessoal... Convém não abusar... Que isto é uma estradinha... Que acaba já lá à frente... O piso... Aqui já não há paralelo... É ótimo... Mas... Tem boa visibilidade... Mas... Ponto... Isto é um... Um local onde vêm pessoas... De várias partes do país... E até do estrangeiro... Nem toda a gente... Conhece... Esta estradinha... Assim... Também... Convém... Ir um bocadinho mais... Atento... Mais um dia... Fantástico... De... Andar de moto... Two... Do... 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 T... Do... Do... Extra przedstawian Nemira... S... Reid... Do... Do... Tudo limpinho, muito bem, que cheirinho bom a natureza, cá está, aqui já estamos no Museu do Coa, tem parque de estacionamento para autocarros, para viaturas ligeiras, quem chega está à espera de um edifício e o edifício está aqui enterrado, cá está aqui, podem parar os carros ligeiros, aqui, estão a ver aqui, até o fundo, a entrada do museu, Cá está, vou-vos mostrar só aqui a paisagem, E já volto aqui à motinha, Que paisagem incrível, Vou-vos mostrar aqui, isto tem aqui uma paisagem incrível, Olhem-me só para isto, meus amigos, incrível, Rio Douro, incrível, Olhem-me só para isto, já tem os passadiços, pois é, aqui por baixo tem um restaurante, café-restaurante, está-se muito bem ali também, Cá está a pedra do poio, Não façam muito barulho para não acordarem as gravuras, Que paisagem incrível, olhem-me só este meu miradouro, Atenção quem tem crianças, cuidado aqui com isto, Rio Douro, ali penso que vai dar, vai dar até Espanha pois, Mirando-me só para a frente, Espacadiças, incrível, EHO EHO De volta. Atenção que aqui onde está aquele senhor parado não é para parar. Também dá para descer ali. Cá está ela. Linda. Olhem-me só para esta gente, deste lixo em todo o lado, cambada de porcos. A paisagem é incrível. A paisagem é incrível. A paisagem é incrível. A paisagem é incrível. O que é isso? O que é isso? O que é isso?